Após a queda da torre de Babel, os homens passaram a se espalhar pelo mundo, e entre todos estes homens, um recebeu a atenção especial de Deus, seu nome era Abraão. A este homem, Deus fez grandes promessas e o abençoou. Abraão vivia tranquilamente entre seus pares, mas Deus tinha planos muito maiores para ele. Por desígnio de Deus, Abraão deixou o povoado em que vivia, e partiu com sua esposa, sobrinho e alguns parentes e criados. Abraão havia partido em busca de Canaã, a terra prometida. Quando Abraão chegou ao seu destino, Deus lhe disse que daria estas terras aos seus descendentes. E lá, Abraão construiu um altar em honra a Deus. Mas a fome tomou conta da região, o que fez com que Abraão e seus seguidores se refugiassem da fome no Egito. Lá, Abraão prosperou, e quando partiu do Egito, ele havia acumulado muitas riquezas. Ele e seu sobrinho Ló tinham conquistado rebanhos tão grandes que a mesma terra não era capaz de sustentar a ambos. E isso causou desentendimentos. E assim, Ló decide se separar de Abraão. O patriarca deixa que Ló escolha para que rumo deseja ir. Se Ló escolhesse ir para a esquerda, seu tio iria para a direita. E se desejasse ir para a direita, Abraão iria para a esquerda. Ló decide partir e rumo para o verdejante vale do rio Jordão, perto da cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era perverso e degenerado. E por isso, Abraão temeu pela segurança de seu sobrinho e seu povo. O velho patriarca rumou para o lado oposto. E Deus lhe disse que toda a terra que seus olhos podiam ver, agora lhe pertencia. E lhe prometeu conceder uma prole numerosa, que herdaria as terras dadas por Deus. E então, Abraão se estabeleceu em Hebron. Algum tempo se passou, e um conflito entre reis trouxe a guerra para a região do vale do rio Jordão. Abraão recebe a notícia que seu sobrinho Ló e seu povo haviam sido feitos prisioneiros. O patriarca reuniu mais de 300 homens e partiu para resgatar seus parentes. Por meio de um ataque surpresa, os homens de Abraão conseguiram resgatar Ló e seus bens. Por sua ação corajosa contra os inimigos de Sodoma, o soberano da cidade ofereceu uma grande recompensa a Abraão. Mas ele recusou tal pagamento, pois não achava certo enriquecer devido à graça do rei de Sodoma. E então retornou para sua terra, pois sua verdadeira recompensa ainda estava por vir. Abraão sempre foi fiel a Deus e dele já havia recebido diversas bênçãos, mas sua maior dádiva ainda estava por vir. Abraão e sua esposa Sara já tinham uma idade avançada e não tinham filhos. Por isso, Abraão não tinha um herdeiro. Mas por meio de uma visão, Deus fala com Abraão e lhe diz que ele terá o filho que ele tanto deseja. Era noite e Deus pediu para que ele olhasse para o céu e tentasse contar as inúmeras estrelas que lá brilhavam. E disse que assim como as estrelas, sua descendência seria numerosa e herdaria a terra prometida. Mas nem por isso seus descendentes teriam uma vida fácil, pois seus descendentes seriam peregrinos em terras alheias e seriam submetidos à escravidão. Por quatrocentos anos permanecerão cativos, mas no fim encontrarão grandes riquezas e herdarão a terra prometida. Abraão tinha fé na promessa do Senhor, mas sua esposa Sara já não tinha idade para ter filhos. Sua esposa crê que não era vontade de Deus que ela trouxesse ao mundo o herdeiro de Abraão. E por isso, ela ofereceu sua bela e jovem escrava egípcia para que com ela Abraão tivesse seu filho. Ele se uniu com Abelagar e ela lhe deu seu primeiro filho. Seu nome era Ismael. O garoto que nasceu estava destinado a ser o patriarca de uma grande nação e seus descendentes se espalhariam pela terra. Ismael daria origem ao povo árabe, que futuramente se reuniria em torno da cultura islâmica. Mas Ismael não seria o filho que herdaria a terra prometida, pois Abraão seria pai de várias nações. Deus mais uma vez abençoou Abraão e por conta desta bênção, sua esposa Sara, mesmo em idade avançada, ficou grávida e daria mais um filho a Abraão. O filho de Sara se chamaria Isaac e seus descendentes seriam o povo eleito de Deus. Como sinal de aliança entre o povo de Abraão e Deus, todos os homens e crianças foram circuncisados. A descendência do povo eleito de Deus começava a se multiplicar. Mas também era grande o número de homens degenerados que se multiplicavam dentro de duas cidades, que eram o antro do pecado. Estas estavam na mira da fúria de Deus e as cidades ficariam conhecidas como Sodoma e Gomorra. Antes do nascimento de seu filho Isaac, Abraão recebeu a visita de três viajantes. Estes eram enviados de Deus. O patriarca ofereceu toda sua hospitalidade aos três anjos, enviados pelo Senhor. Eles revelaram a Abraão e a sua esposa Sara, que apesar de estarem em idade avançada, teriam seu tão esperado filho. Os enviados de Deus tinham como missão investigar as denúncias de que as cidades de Sodoma e Gomorra haviam se tornado um antro de depravação. E as cidades estavam tomadas pelo pecado. Abraão sabia que tais informações eram verdade. E por isso, certamente, o castigo de Deus contra Sodoma e Gomorra seria devastador. O patriarca intercede em defesa dos inocentes que viviam na cidade e questiona se Deus destruiria uma cidade inteira, mesmo que nela existissem 50 homens justos. Deus afirmou que se houvessem 50 justos em Sodoma, ele pouparia a cidade. Mas Abraão conhecia a cidade e sabia que dificilmente lá existissem 50 homens justos. Deus afirmou que mesmo que existissem 10 homens justos em Sodoma, ele não destruiria a cidade junto com seus habitantes. Abraão não conhecia 10 homens justos que vivessem em Sodoma. O único homem bom que ele conhecia por lá era seu sobrinho Ló, e ele temia pelo destino de seu parente. Dois anjos do Senhor chegaram a Sodoma e lá constataram todo tipo de depravação. Ló, o sobrinho de Abraão que vivia em Sodoma, reconheceu os enviados de Deus e os convidou para visitar sua residência. Ele ofereceu aos anjos toda sua hospitalidade, assim como deveria fazer qualquer homem de boa vontade. Mas a notícia que dois belíssimos visitantes haviam se hospedado na casa de Ló se espalhou rapidamente por Sodoma. Não demorou até que a casa de Ló fosse cercada por homens da pior estirpe. Estes exigiram que Ló entregasse a eles os belos visitantes, pois desejavam ter relações com eles. Ló tentou proteger seus hóspedes e chegou a oferecer suas duas filhas, para que assim a turba deixasse os enviados de Deus em paz. Mas a multidão estava decidida a possuir os visitantes, e avançaram para arrombar a porta. Os anjos do Senhor já haviam visto o bastante. Sodoma e Gomorra não teriam mais salvação. Os enviados de Deus cegaram todos os sodomitas, que tentaram invadir a casa de Ló, e ordenaram que Ló reunisse seus parentes e fugisse da cidade. Ló tentou convencer seus genros a deixarem Sodoma, mas estes não acreditaram em Ló, e optaram por permanecer. O sobrinho de Abraão reuniu o restante de sua família, e foi guiado pelos anjos para fora da cidade. Pois Deus teve misericórdia deles. Um dos anjos ordenou que Ló e sua família partissem, e de maneira alguma olhassem para trás. Pois a fúria de Deus cairia sobre Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade. A ira de Deus dizimava os habitantes de Sodoma, enquanto Ló e sua família tentavam fugir. A esposa de Ló ouviu o barulho da queda dos edifícios, e os gritos de dor daqueles que pereciam entre as chamas, e desobedecendo as orientações recebidas, ela olhou para trás. Quase que imediatamente, a esposa de Ló foi transformada em uma coluna de sal. Ló, mesmo entristecido com a perda de sua esposa, conseguiu escapar com o restante de sua família, e se refugiou na cidade de Zoar. Mesmo a uma grande distância, Abraão conseguia ver a grande coluna de fumaça, sinal de que Sodoma e Gomorra haviam sido completamente destruídas por Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e um dos símbolos desta aliança foi o nascimento de seu filho Isaac. Abraão e sua esposa Sara já tinham uma idade muito avançada, quando eles foram abençoados com a chegada do legítimo herdeiro de Abraão. O grande patriarca já tinha um filho chamado Ismael, que surgiu da união entre Abraão e a escrava de sua esposa, chamada Agar. Foi sua esposa Sara que proposta a união, pois ela acreditava ser estéreo, e por isso não poderia dar o filho que Abraão tanto desejava. Mas com a chegada de seu filho Isaac, Sara passou a ter ciúme de Agar, e por isso exigiu que Abraão expulsasse Agar juntamente com seu filho. O patriarca se entristeceu, mas foi consolado por Deus, que disse que não era o filho da escrava que estava destinado a ser seu legítimo herdeiro, mas sim seu filho com Sara. Agar e Ismael partiram, e graças ao Senhor eles sobreviveram ao inóspito deserto. Ismael daria origem a um povo que viveria e se espalharia por esta terra inóspita. O tempo passou, e Isaac crescia, e tudo levava a crer que o menino estava destinado a ter a descendência que fundaria a nação de Israel. Mas Abraão foi surpreendido quando recebeu um chamado de Deus. O Criador exigiu que Abraão levasse seu filho até a região de Moriá, e lá ele deveria erguer um altar e sacrificar seu amado filho com o holocausto. Abraão foi tomado pela dor, mas obedeceu as ordens de Deus. Ele cortou a lenha necessária para o sacrifício e partiu com seu filho para o destino indicado por Deus. Isaac e Abraão estavam chegando no monte onde o sacrifício deveria ser realizado, quando Isaac, que carregava a lenha em suas costas, perguntou ao seu velho pai, A lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Seu pai respondeu que Deus proverá. Isaac e Abraão ergueram o altar para o sacrifício. Então o patriarca amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Isaac olhava assustado para o seu pai, enquanto ele sacava sua faca e erguia seu braço. Abraão estava tomado pela tristeza, mas ele tinha fé que seu sacrifício pessoal fazia parte dos planos de Deus. Quando Abraão estava prestes a desferir o golpe fatal, ele foi impedido por um anjo do Senhor, que segurou seu braço e pediu para que ele parasse e poupasse a vida do jovem. Abraão havia passado pelo teste de fé definitivo, pois ele estava disposto a sacrificar ao Senhor aquilo que ele mais amava. Emocionados, pai e filho se abraçaram, e após este abraço, Abraão viu um carneiro surgir entre os arbustos. Ele pegou o animal e sacrificou ao Senhor no lugar de seu filho. Graças a fé inabalável de Abraão, Deus renovou suas bênçãos, garantindo que numerosa seria sua descendência, e que ele asseguraria a vitória de seu povo contra seus inimigos. E graças a obediência de Abraão, Deus abençoaria toda a humanidade. Abraão, Deus abençoaria toda a humanidade.